Torcedor Colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Amigo Colorado, seja muito bem-vindo a este canal, aqui você tem voz. Fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, na medida do possível eu irei responder. Eu acho muito válido, eu acho que é legítimo, o torcedor ir até o aeroporto, se manifestar, se pronunciar, mostrar sua indignação. Qual a outra maneira que o torcedor tem de chegar perto dos jogadores e mostrar para eles, olha, nós estamos indignados, nós achamos que vocês são covardes, são bundamoles, que vocês não reagem dentro de campo, que vocês ganham rios de dinheiro, que vocês só estão aqui usando o Internacional como algo para vocês enriquecerem. Está errado! Antigamente, os campos de treino do Internacional eram encostados ali no pátio do Beira Rio, a pressão, você podia ficar perto ali dos treinos e colocar a pressão, e os caras aceitavam uma boa. Hoje, fizeram os campos de treino lá do outro lado da Avenida Beira Rio, lá do outro lado, já para deixar o torcedor distante, para a pressão ficar menor. Então, é legítimo, já não há torcedores no estádio. E aí, você não pode nem ir até o aeroporto e o torcedor não foi lá para agredir os jogadores, o torcedor foi lá para mostrar a sua indignação. Quem foi tentar ir para cima dos torcedores foram os jogadores. Rodrigo Dourado é muito macho quando ele está rodeado de seguranças. Por que o Rodrigo Dourado, naquele Grenal, onde o Edilson encheu a cara dele de soco? Por que ele não mostrou essa indignação e foi para cima do Edilson para reagir? Para encher a cara do Edilson de soco também? Não, ficou que nem um bebezão chorão lá, mostrando para o juiz o nariz cheio de sangue. Ali ele tinha que ser homem, ali ele tinha que reagir. Não, vem cá, tu deu, agora tu vai levar também. E aí, em Grenais são uns gatinhos, são uns gatinhos, entram se borrando. Esse grupo aí não pode ver a camisa do Grêmio pela frente que eles se borram todos. O Maicon aqui, ele é arrogante e tudo, o jogador do Grêmio, mas ele tinha razão. Quem é que é Dourado? Porque ele sabia que Dourado é um baita de um bunda mole. Agora, esses bunda moles, eles vão querer se engrandecer para cima da torcida? Se você ganha 500 mil por mês, 400 mil por mês, é lógico que você vai sofrer pressão. Você vai ser cobrado porque você está num grande clube. Ou vocês acham que vocês vão ficar numa boa, vestindo a camisa de um grande clube, ganhando rios de dinheiro e não pode ser cobrado? Que mundo que vocês vivem? Aí, quando o torcedor perder o direito de protestar, perder o direito de criticar, aí acabou o futebol, cara. Aí o futebol já está acabando. Acabou. Acabou a graça. Vamos colocar aí o VAR, né? Saindo um pouco do assunto, o VAR já tirou a graça do futebol, né? O VAR está tornando o futebol Nutella. Até abraço na mãe em VAR é crime, em câmera lenta. Então, o VAR está matando o futebol. O futebol está ficando assim, será que eu chego? Será que eu marco? Será que eu não marco? Também tem isso. Agora, se algum cara do meio, algum jornalista do meio esportivo aí, colocar, ah, mas os jogadores estão sofrendo pressão psicológica, os torcedores estão errados, isso e aquilo, aí acabou, cara. E os caras já tem um alvará para fazer mais bundamolismo dentro de campo ainda. Cara, onde nós vamos nos manifestar? Por cartinhas? Por, olha só, queremos time, escrever em cartaz? Não, isso aí não existe. A pressão tem que ser na palavra. Torcedor perto dos jogadores. Não foram lá, os torcedores não foram lá para agredir ninguém, não. Pelo contrário, esse bando de cagalhões aí, eles são muito machos em roda. Quando eles estão com os seguranças em roda, quando é para jogar um jogo e ser macho em um Grenal, em uma Libertadores, aí eles não honram a camisa que veste. E eles não representam muitos dos torcedores, pelo menos eu não. Não me sinto representado por esses jogadores. Mas eu jamais tiraria uma foto sequer, eu pediria um autógrafo desses caras aí. Jamais. Jamais. Isso vai contra os meus princípios. Ah, o Inter já teve time piores. Teve esse time, tecnicamente não é tão ruim, não. O Inter já teve time piores, mas nós tínhamos caras que sabiam que o time era ruim, mas eles não eram acomodados, eles davam sangue. Eles eram ruins tecnicamente, mas não eram covardes. Mas esse grupo é o grupo mais covarde, eu nunca vi. Eu estou para dizer para você, torcedor colorado, que eu nunca vi um grupo tão covarde como esse na história do Inter. Então encarar o Rodrigo Dourado, torcedor lá, e bancar o machão contra o torcedor que está lá, que não tem defesa nenhuma, que não tem segurança, é muito fácil. Por que não encarou o Edilson? Por que você não se transforma num leão assim? Porque nem marcar direito você está marcando. Qualquer atacante franzino te coloca no chão, você não ganha uma disputa de cabeça. Presta atenção dentro de campo, a chinelagem que você está fazendo. Quando foi para você ser homem, lá, quando o Edilson te encheu a cara de porrada, quando foi para você reagir lá, que era para você pegar o Edilson dentro de campo, não, você ficou chorando para o juiz. Aí o torcedor que torce por você, pelo seu time, você quer bancar o machão, quer ir para cima do cara. Eu digo para você, você é covarde, você não me representa, você teve uma braçadeira de capitão, mas você não serve nem para capitão do Ibis, pela sua personalidade bunda molística. Tomara que vocês não rebaixem o Inter, bando de bunda molhes. Torcedor colorado, amigo colorado, se você viu esse vídeo, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, que me ajuda muito, eu sei que o canal ainda é pequeno. Se inscreva no canal, se você se identificou realmente, e ative o sininho das notificações, porque toda vez que cair um vídeo novo aqui, você será notificado. Os tempos são nebulosos. É terrível, cara, é terrível. A luta para escapar do rebaixamento, ela é real. Ela é real. Vocês têm que ser leão dentro de campo, não com o torcedor. O torcedor, ele tem todo o direito, sim, de criticar, e isso, além do direito, é um dever do torcedor. Criticar esse bando de acomodados, esse bando de comedores de dinheiro aí, só estão comendo dinheiro já faz muito tempo e não estão dando retorno. Se você não der na sua empresa aí, qualquer empresa que você trabalha, se você não der resposta, você está te mandando para a rua, no Inter não. Se você não der resposta, se você for um acomodado, eles te dão mais três anos de contrato. Tá difícil. Um abraço, torcedor colorado. Um abraço, torcedor colorado. Obrigado.